Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul E grita junto comigo, viva o Rio Grande do Sul O lenço me identifica, qual a minha procedência Da província de São Pedro, padroeiro da querência Ó meu Rio Grande, em campos mil, disposto a tudo pelo Brasil Querência amada, dos barreirais, da uva vem o vinho Do povo vem o carinho, bondade nunca é demais E agora se enfona malvada